Ah, maluco! A gente ganhou o chavó! Tá aí, porra! Vamos pra casa! Muito obrigado pra todo mundo que votou pra gente! Vocês são fãs pra caralho! É muito importante levar esse prêmio pra casa! O significado foi incrível! Melhor do que ganhar um prêmio, um que vocês quiseram votar na gente E, cara, é sensacional ver o carinho de vocês, o nosso tempo! Só que, agora, o legal vai começar! A gente tem uma coisinha a mais! A gente resolveu dar um nome pra esse goblinzinho de ouro E a gente vai fazer um processo em que vocês vão poder escolher o nome dele E a gente vai fazer um joguinho a mais com isso! Então a gente vai jogar sugestão pros padrinhos Verem qual nomes eles veem na cabeça desse goblinzinho A gente vai pegar os 5 melhores e aí a gente vai abrir pra galera toda! Depois disso, a gente vai fazer o que? Vai pegar essa imagenzinha bonita, vai fazer um pediginho a fundo bonitão Pra vocês fazerem aquelas montagens que o público brasileiro sabe fazer como ninguém! E aí a gente vai reagir a isso num videozinho show de bola! Essa foi a forma que a gente achou pra todo mundo conseguir ter o goblinzinho Que ainda tá sem nome na casa de vocês! Então é isso aí! Fiquem atentos à nossa página do Facebook Que a gente vai anunciar por lá, pelo nosso Twitter e também pelo nosso Youtube Porque vai ser irado! Boa semana! Boas horloges! A gente não podia falar junto! Tchau! Tchau!